Termina hoje o prazo para inscrição no SISU. Mais de 31 mil estudantes goianos já se inscreveram e... Você pode completar, por favor? Vão disputar mais de 226 mil vagas em universidades federais do país. O processo de seleção utiliza as notas do último Enem. E o resultado dos aprovados sai no dia 28 de fevereiro. O Caio quer estudar medicina e fez inscrições para conseguir uma vaga pelo SISU, na UFG ou na Universidade Federal de Uberlândia. Com as notas do último Enem em novembro passado, ele está confiante que todo o esforço nos estudos vai valer a pena. É um crescimento constante, né? Cada vez mais que você pratica o Enem, você vê que a prova realmente seleciona. Cada vez mais as questões. Acho que a prova tem evoluído muito, principalmente de 2015 para cá. E, graças a Deus, estou sempre melhorando e buscando a minha aprovação. A Renata tem 17 anos e a meta é conseguir uma vaga no curso de Direito da UFG. Se preparou muito e agora é só esperar. Pela qualidade do ensino, dos professores, do local. E é um local muito mágico, né? Assim, você entra e você sente a energia, você sente as coisas que os alunos aprendem lá, o que está acontecendo. Em Goiás, quase 32 mil alunos se inscreveram no SISU, Sistema de Seleção Unificado 2023. Segundo o Ministério da Educação, são mais de 960 mil estudantes interessados nas mais de 226 mil vagas ofertadas em instituições federais. O processo de seleção usa as notas obtidas pelos alunos no último Enem. O resultado dos aprovados vai ser divulgado no dia 28 de fevereiro. A expectativa da gente é sempre muito grande, porque o nosso foco é realmente a prova do Enem. Então, a gente sempre tem aí entre 150 e 200 aprovados pelo SISU todos os anos. O curso de Medicina continua como o mais procurado nesta edição do SISU. A Universidade Federal de Goiás, por exemplo, já conta com quase 6.400 inscrições para Medicina. O balanço parcial também revela que cursos de Psicologia e de Direito também estão entre os mais procurados. Diretora de um curso preparatório de português, a Marina destaca a importância de analisar bem cada faculdade para melhor aproveitar a nota do Enem. Eles têm que levar em consideração a nota do Enem, mas eles têm que considerar a universidade que eles vão fazer e o curso que eles querem, porque para cada nota do Enem, que trabalha o sistema de pesos, há uma nota em cada universidade que eles escolherem. Os estudantes que buscam uma vaga na universidade também contam com o ProUni, Programa Universidade para Todos. Ele oferece bolsas integrais e parciais para estudantes de baixa renda em universidades particulares. E neste caso, também são analisados os resultados das provas do Enem. As inscrições no ProUni começam a partir do dia 28 de fevereiro e vão até o dia 3 de março. A primeira chamada está prevista para o dia 7 de março. Karine aguarda ansiosa pela abertura das inscrições no ProUni. É um processo de bolsas, onde a gente pode ganhar 50% ou 100%, em uma faculdade privada. É uma oportunidade de se ingressar na faculdade, muito interessante para milhares de jovens, assim como eu, que também pretende fazer ensino superior. E aí E aí